Quase todos os desenhos em exposição são de artistas maranhenses. A habilidade dos ilustradores é tanta que alguns desses quadrinhos já foram parar em publicações até nos Estados Unidos. O lápis e o papel são companheiros do Beto há pelo menos 40 anos. Dedicação de uma vida inteira. Eu não tenho ideia de quando realmente, quando é que eu comecei, assim, a criança. Mas eu só sei que de lá para cá, há muito tempo, já tenho feito bastante coisa. Os quadrinhos se tornam sempre os favoritos das crianças quando adquirem o hábito pela leitura. Diante dessa preferência do público infantil, deveria ser mais valorizado. Só que falta muito incentivo à arte. Eu tenho dois trabalhos que trazem da história do Maranhão em quadrinhos. Que é a Balaiada e a Fundação da Cidade de São Luís. E eu não consegui ainda que esses trabalhos chegassem às escolas públicas, nem da prefeitura, nem do município, nem do estado. Entretanto, eles estão em diversas escolas particulares, que perceberam o potencial dessa linguagem para os alunos. Diferente dos desenhos animados, aqueles que você vê em casa pela televisão e que facilmente consegue entender, principalmente devido ao movimento dos personagens. Nos quadrinhos, é indispensável um excelente roteiro, mas acima de tudo, traços precisos. Só assim o leitor consegue viajar pela história que está sendo contada. Ele não tem que só ser um bom desenhista, ele também tem que contar uma boa história. Consequentemente, isso ele conta com o desenho, um bom desenho, uma boa narrativa, uma boa estrutura visual e naturalmente um bom roteiro para poder contar essa história.